Nesta aula, conheceremos um aplicativo muito interessante para planejarmos o projeto antes mesmo de começarmos a desenhar no Solidworks. Ou simplesmente para visualizarmos a árvore de projetos de uma montagem e verificar o seu processo de criação. Este aplicativo é denominado Treehouse. Ele é totalmente gratuito, sendo encontrado para download no site labs.solidworks.com. Observe que no site da Solidworks Labs, temos diversos aplicativos gratuitos que podem nos auxiliar em nosso trabalho. Clicamos em Treehouse 2. Veja que um vídeo explicativo referente ao aplicativo é disponibilizado. Ao lado esquerdo da tela, um resumo do que podemos fazer com o Treehouse é mostrado e, clicando em Read More, visualizamos informações detalhadas do aplicativo. Inclusive, os requisitos necessários para utilizá-lo, que são a instalação do Solidworks versão 2008 ou superior e o pacote .NET Framework 3.0. Para mais informações sobre o .NET Framework 3.0 e como baixá-lo, acesse o site da Microsoft. Para baixar o Treehouse, basta clicarmos em Download Treehouse 2.1, confirmar o download e aguardar o término do processo de transferência. Após baixar e instalar o aplicativo, o executamos através do menu Iniciar do Windows. Observe que a interface do aplicativo é bastante intuitiva. Ao lado esquerdo da área de trabalho, temos os ícones de Templates do Solidworks com os três ambientes, ou seja, Montagem, Modelamento e Desenho. Neste primeiro momento, somente o Template de Montagem está ativo. Isto acontece porque o planejamento do projeto começa pela montagem geral e, em seguida, esta se ramifica em peças, submontagens e desenhos de manufatura. Sendo assim, arrastamos o ícone da montagem para a área gráfica e vemos que ele é adicionado em nossa árvore. Agora, podemos renomear este documento de montagem. E ao posicionarmos o cursor do mouse sobre ele, dois ícones são exibidos, referentes às configurações e propriedades do modelo. Portanto, clicando no ícone Active Configuration, acessamos as configurações deste template de montagem e podemos adicionar uma nova configuração. E alternar entre as configurações ativas. Fechamos a janela clicando no ícone mostrado. Agora, clicamos no outro ícone que é referente às propriedades do modelo. Veja que vários campos são exibidos, onde podemos definir, por exemplo, o autor do projeto, o título e o nome do modelo. Ao alterarmos ou adicionarmos texto em algum campo, devemos em seguida clicar em Apply para aplicar as alterações. Na sequência, confirmamos clicando em OK. Muito bem, iniciamos o nosso planejamento de projeto. Agora, vamos adicionar documentos de peças, desenhos e também verificar outras ferramentas deste aplicativo. Note que ao posicionarmos o cursor sobre os templates de peças e desenhos, eles ficam ativos. Portanto, arrastamos um template de peças até o documento de montagem que foi adicionado anteriormente. Veja que o documento foi adicionado. Podemos adicionar quantas peças forem necessárias, conforme o planejamento do seu projeto. Em nosso caso, o nosso projeto terá algumas submontagens e, consequentemente, mais peças. Observe. Note como é fácil criar a árvore de projeto. Agora que temos todas as peças de nosso projeto, basta arrastarmos o template de desenhos nos documentos que terão o seu respectivo detalhamento. Note que ao adicionarmos o documento de desenho, fica alocado ao lado do referido modelo, interferindo na visualização dos outros documentos. Para ocultá-los, clicamos no ícone de fechar, representado por um X de cada documento de desenho. Note que agora os documentos de montagens e peças possuem o ícone do template de desenho, informando que estes possuem detalhamento. E assim, finalizamos o documento de desenho. Na próxima aula, aprenderemos mais sobre este aplicativo. Então, não perca!